E aí, manos, tudo certo? Tudo beleza com vocês? Bem-vindos ao canal Viver Games! Hoje aí, dando continuidade na nossa série do My Summer Car, vamos finalmente consertar o nosso motor. Para quem não sabe, alguns vídeos atrás, na verdade acho que há um vídeo atrás, ou há dois vídeos atrás, começou a sair fumaça do nosso carro. O nosso motor começou a dar problema. E, né, probleminha de junta aí, que acaba queimando de vez em quando. E agora o carro vai cair na vala. Aí, 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 o carro quase caiu na vala. Aí não dá, né? Empurra um pouquinho a roda aqui. Aí. E agora empurra de novo. Cara, já estou posicionando ele aqui, porque quando eu desmontei o motor, eu acabei tirando o cano fora também. Não era para isso ter acontecido, mas, né, não tem problema nenhum. Rapidinho para arrumar. Então, como vocês podem ver, o motor aí, ó, desmontado. Tá, tá aí. Ah, vou ter que comprar, vou ter que botar fluido também aqui. Já vou até deixar aberto para ver quanto é que tem de fluido. Vamos dar uma olhada. Não deve ter nada, né? Ah, tá com meio fluido. Hum, pouco mais de meio, na verdade. Tá de boa. Bom, galera. Vamos pegar essas peças. Vamos levar ali para dentro, na nossa oficina. Ou melhor, na nossa garagem. Porque daqui a pouco vai escurecer. E aí eu não vou enxergar mais nada. E isso é ruim. A gente precisa enxergar as coisas aqui. E esse jogo tem mania de quando escurecer, a gente não enxergar nada, 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 nada. E isso não é bom. Então vamos deixar as coisas aqui onde a gente consiga ver para pegar. E botar no carro. E é isso aí, galera. Se vocês estão gostando dos vídeos, estão gostando do canal. Não se esqueçam. Vão se inscrevendo no canal. Preciso dessa ajuda. Preciso desse apoio aí de vocês. Opa. Preciso daquele likezão aí também para dar engajamento no vídeo. Então vai deixando o like aí que isso ajuda muito no vídeo. Acione o sininho de notificações aí. O sininho de notificações é importante. Sai vídeo novo de segunda a sexta aqui no canal. E, galera, deixa um comentário aí. Que o comentário também ajuda bastante na questão do engajamento do vídeo, né? E aí me ajuda a ganhar mais inscritos também. Fechou? Vamos dar segmento aqui. Vamos montar o nosso carro então, né? E botar ele para funcionar. Porque ele está ferrado, né? Eu tenho mais uma compra para a vovó aqui. Rapaz, a vovó está cheia de compras. Ah, vou até botar outra compra dela aqui dentro. Aí. Deixa eu botar outra compra dela aqui já também. Aquilo ali provavelmente é uma compra dela. Eu estou com as minhas coisas aqui atrás de pneu, será? Estou. Isso é ótimo. Cara, vou acabar com essa sujeira, velho. Essa sujeira está me incomodando. Vamos detonar com essa sujeira. Porque essa mosca só vai parar se eu usar um mosquito spray. Depois de tomar o banho, né? Senão ela não para. Ela fica esse inferno. Aí. Nossa fadiga está quase cheia também. Não tem problema. Mosquito spray eu deixo na garagem aqui, que eu tenho um montuado de mosquito spray. Aí. Ah, ah, ah. Oh, mosquinha irritante. Vai lá, mais uma. Eu acho que é três, só que tem cada um, né? Deixa eu ver. É, é três. Está certo. Bota aí. Taca fogo nisso aqui. Para livrar o lixo. E agora, galera, vamos montar o nosso motor. E agora, vamos lá. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, cara. Vamos lá. 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 Galera. Acordei aqui. Madrugada. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olha que beleza. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Até o próximo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.